Eu vou colocar o polvilho, o ovo e o requeijão. Agora eu vou misturar tudo. Depois que eu misturei tudo, agora eu vou levar em uma frigideira antiaderente. Espalhar a massa bem uniformemente na frigideira e esperar dourar um pouco. Quando a massa já estiver dourada o fundo, você vai pegar e fechar ela assim no meio. E vai deixar dourar mais um pouquinho. Continúo sem ler. Então tchau. Pontos.